ai meu deus eu não acredito não o homem fantasma da ferramenta já tá ali e diz a lenda que se passar ali quando ele tá fazendo aquela dança você fica dançando o resto da vida segurando aquela ferramenta ai meu deus do céu eu tenho que sair daqui rápido socorro ai moço pelo amor de deus não vai por aí não o homem fantasma dançarino da ferramenta já tá ali diz a lenda que quem passa lá fica dançando segurando a ferramenta dele o resto da vida você tá é bêbado meu filho beber um litro de cachaça ai pois tá bom pois se lasque ai garoto eu preciso salvar sua vida não vai por aí não meu filho o homem fantasma das ferramentas já tá ali você vai ficar dançando o resto da vida ah eu tô achando que você tá é bêbado inventando mentira ah pois tá bom pois vá com Deus você é um louco que é isso que é isso que é isso o povo doido